Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aquilo que pode ser, enfim, pode-se dizer que foi um vazamento da Apple, que ela mostrou por engano, foi um erro de software, mas enfim, é algo que deixou muitas pessoas a pensar que talvez, ou pode ser, um novo desenho dos ícones no iOS 17. Sim, existe uma probabilidade, não estou afirmando 100%, quero que você entenda o que está sendo falado nesse vídeo, a gente pensa que talvez possa ser assim, mas ninguém está batendo o martelo e afirmando nada, mas enfim, assim os indícios nos levam a ter um fio de esperança que sim, no iOS 17 a Apple pode mudar o formato dos ícones. Então, eu quero mostrar para vocês, já comentei sobre isso num vídeo meio por cima, assim, vídeo de novidades, mas eu quero fazer um vídeo dedicado para quem não percebeu, quem não viu o vídeo, ver agora e saber do que eu estou falando. Então, esta imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês, de qual parte eu estou falando aqui, deixa eu entrar aqui e proteção aqui. Então, esta parte aqui, ó, é referente a esta parte aqui de proteção avançada de dados, tá? Do iCloud. Aqui, ó, ele está normal agora, mas no iOS 16.4 Beta 1, quem entrava nesta área aqui, se deparava com esta imagem aqui que eu estou mostrando para você. Talvez você, talvez você não entendeu bem ainda o que está acontecendo, então, dê uma observada bem no ícone de mensagens, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que é o ícone de mensagens hoje. Cadê você, meu filho do céu? Agora, aqui. O que nós temos de mensagem hoje e esta imagem aqui. Aí você pergunta, Edson, da onde, do que você está falando, é parecido com o que? Aqui, aqui nós temos o Mac OS, né? A parte de baixo ali, do iCloud, o Mac OS, né? Então, olha aqui o ícone de mensagens do Mac OS. Ele é a mesma coisa, é o mesmo formato, o mesmo desenho, tudo, do ícone de mensagens que foi encontrado ou que estava disponível na área de proteção avançada de dados, no 16.4 Beta 1. Olha aqui o Safari também, o desenho do Safari. É totalmente diferente do que nós temos aqui, ó, no iOS normal. Aí você vai aqui, ó, na doc, né? Do Mac OS, olha como é que é o desenho do Safari. Então, esses desenhos, esse formato de ícone ficou presente no iOS 16.4 Beta 1. Depois, quando veio a nova atualização 2, aí eles sumiram. Então, o que que aconteceu? Será que a Apple, ela acabou deixando vazar de alguma forma e depois ela foi lá e apagou os esquis? Será que foi um bug? Mas se você ficar pensando, um bug que vai transformar ícones do iOS em ícones do Mac OS? Então, o que surge a grande dúvida é esta. Não é que alguém falou que vazou, não é uma informação que outra pessoa passou, não. É o que foi encontrado no próprio sistema. Então, ninguém está afirmando nada, mas eu queria que você deixasse a sua opinião nos comentários. O que que você acha? Está indicando que realmente vai mudar para os ícones ser igual ao do Mac OS? Você acha que é uma mudança legal? Você acha que vai ser mais do mesmo? Você acha que deve ficar como está? Ou você acha que não vai acontecer nada e vai continuar do mesmo jeito os ícones sempre? A sua opinião é muito importante. Eu gostaria que você deixasse ela aí nos comentários, tá certo? Então, eu acho que já seria alguma coisa, tá? Alguma coisa, saiu um pouco do mesmo. Mas, enfim, deixe a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante. Deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.